A Eberina usa chinela Tem movimentos de gata Na canastra a caravela No coração a fragata Na canastra a caravela No coração a fragata Em vez de corvos no chai Lebotas vêm em pousar Quando o vento leva ao baile Bada no baile com o mar Quando o vento leva ao baile Bada no baile com o mar Trago na linha de vida Tão escura solidão Corro em ruas de saudade A palma da minha mão Para todos tens carinhos A ninguém mostras rigor Para todos tens carinhos A ninguém mostras rigor O meu cantar nem é pranto A gemer de uma agonia O meu cantar nem é pranto Ai, a gemer de uma agonia Vem pensar Todos temos nosso fado E quem nasce mal fadado Melhor fado não terá Fado é sorte E do verso de amor O meu cantar nem é pranto E do verso de amor